Vejam o que aconteceu com um criminoso que tentou enganar os policiais de Rota. Ele já foi preso alguma vez, o Guilherme? Já. Ele falou se bem já. Você sabe que é o palhaço Coringa ou não? A bolsa? A rouba de bolsa. Ele chegou a ficar preso? Chegou. Tá, agora eu te pergunto uma coisa. Por que ele dá o nome do irmão dele? Ele tem o nome. Ele dá o nome do RG Terrado. Ele faz a rotadinha aqui na casa dele. E aí eu fico preocupado por quê? Porque eu pergunto pro senhor se o senhor fala a mesma coisa que ele é o Guilherme. Eu tenho, eu tenho. Aí o senhor vai se complicar comigo. Eu não vou embora enquanto não resolver isso daí. Se não eu levo ele pro DP, se ele constar procurado. Tá? Perguntei pro seu pai e pra sua mãe e ela falou o quê? Que você não é o Guilherme, você é o Leonardo. A gente pesquisou e você tá procurado pela Justiça. E esse vídeo completo você assiste amanhã, aqui no meu canal do YouTube. Grande abraço e até o próximo vídeo.